Fala galera beleza ó quem lembra que eu fiz um vídeo esses dias vou deixar na descrição para você está referente a change finance mano dá uma olhada aqui você não vai conseguir fazer mais inscrição nesse site beleza porque ele tá proibido eu tentei fazer outra vez com um amigo meu aí e ele desativou as inscrições então não tem como você ganhar mais os tokens que ele oferece para você para completar as tarefas olha que pena mas mentira tem um airdrop diretamente deles aí ó é que eu acabei fazendo a drop e esqueci de gravar o vídeo mas dá uma olhada aqui ó que ele vai fazer para você ó entrou no site com uma mídia social que é mandatório para papar entre na lista de espera que é mandatório e informe uma carteira fuso a carteira fuso que ele não é aquela 0x igual e até igual a b6k você pode usar também pela carteira da fusão ou via meta mas que tá que depois é só adicionar o caminho da fusão neles beleza depois você vai completar essas tarefas aqui ó completar telegram e-mail telefone twitter facebook chat liquidin e o tal bom que é a mesma coisa que você ganha ganhava né fazendo aqui direto pelo site da change só que ele mudou ele vai pagar direto na finance tá vamos ver se é uma data não tem data segunda tarefa aqui que é opcional é entrar no youtube seguir esse tele twitter aqui e esse telegram que é opcional tá tá aqui o botão de cada um não vou fazer mais porque eu já fiz informei meu e-mail se cachorro me mata uma então lá informe meu e-mail aí ele pergunta cada etapa que eu fiz e eu concluí também não conclui etapa por etapa beleza certo informei minha carteira aqui ó que é que eu tô usando a bilhão se marchinha agora completei 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 aqui certo e cheguei aqui ó no balanço ele me libera menu cliquei no menu eu tenho um balanço aqui certo seu ganho é de cinco chain zero usuário convidado é recomendado o balanço o link de referência e você ganha 15 chain por indicação beleza cliquei aqui ó ele vai me dar o link da chain em finance beleza aqui user full links são todos os links de acesso que tem e essas são as regras tal caso você não é requerido referência não tem limite de referência pode ganhar quantas vezes você quiser e mano tá tudo aqui tá todas as regras basicamente você vai ter que preencher tudo isso aqui que eu falei para vocês depois que preencher começar a divulgar o seu link aí para poder tá ganhando certo aí clicou em balanço ele vai te liberar o link de referência copiei a gente vai lá no bitly chegou no bitly assim que ele carregar clicou em cliente e a gente coloca um cliente gente eu tô com boot aqui ó que eu queria só mais um usuário vai se tivesse nesse vídeo agora só mais um usuário aqui na shiba com ebay pra ver se paga para eu já fazer o vídeo de confirmação de pagamento pra vocês aí pra gente poder tá distribuindo beleza então o boot tá aí tá feito o boot vou deixar o link na descrição é bom para o que interessa agora vão achei aqui ó um lugar onde você faz o piloto tipo mega o piloto tipo mediafile tipo esses caras só que o diferente que para cada vídeo cada vídeo cada arquivo que você faz o piloto você acaba fazendo o seu link de download dele é óbvio né então vamos só simular aqui um upload ó o piloto de arquivo deixa eu pegar um arquivo qualquer vamos lá tá carregando então vou fazer o piloto da minha imagem aqui do arquivo qb certo vai jogar qb vou colocar aqui ó a tropis qb é é só um logo é só um logo e vou adicionar o arquivo processou o poço pode fazer qualquer arquivo tá vou explicar as regras para ele agora e aí que que eu tenho ó o que que ele vai fazer pra mim causa net vai ter algumas pausas aí no vídeo tá então vou ter como ficar pausando várias vezes então vamos lá mano ó coloquei aqui ó files tem um arquivo que é o qxl.jpeg certo aqui tem um total de cliques de download que as pessoas podem fazer o clique da imagem e total usado eu usei 7 kb certo de 250 gb dinheiro ganho mano eu não ganhei nada porque ninguém clicou tá cpm tá carregando ainda e total de impressões 1 então beleza posso subir mais aqui eu posso localizar alguns arquivos certo todos os pilotos vamos clicar aqui em todos os pilotos vamos ver se ele vai vir rápido e eu tenho ele aqui ó certo vou clicar em viu vamos ver o que faz viu voltei por usar de novo porque esse internet aqui tá uma carneça então vamos lá gente olha e carregou também o arquivo que eu peguei pra vocês olha o que é só um logo também o set que acabar dele e a minha conta aqui é o rodrigo b certo não tem nenhum download feito dele e não ganhei nada a gente vai ver o que ele tem dois servidores de download mano a gente copia o link aqui o link copiado de um bloco de notas e dentro do bloco de notas eu vou expor aqui os dois links beleza então por que que eu tô mostrando esse vídeo pra vocês porque se você tem um blog que você lá baixa coloca iso coloca é apk de android aplicativos aí ou jogos ou emuladores não sei qualquer coisa que você tenha oportunidade de upar pra que alguém possa fazer o download você pode estar usando essa ferramenta e ganhando um x agora vamos ver se tem muito adware dentro desses links então vou clicar em um dos links aqui só pra ver como é que funciona cliquei no link certo ele vai abrir uma página que é óbvio tem ad tem tem banner tem pop up vou apertar o declínio aqui ó então ele tá me dando alguns anúncios algumas coisas e eu vou ter o botão de free download cliquei em free download ele vai me dar essas opções aqui como umas páginas que a gente usa pra fazer download de vídeos certo de sei lá imagens iso de windows aí e eu não vou completar tudo porque senão ele vai abrir várias páginas várias coisinhas aí mas disponibilizar o download do que a gente quer aí para os nossos amigos os blogs das nossas páginas e coisas do tipo beleza vamos voltar aqui eu já vou ler essas regras aqui pra gente tá e vamos em reporte diário reporte diário ele vai contabilizar o quanto que seus vídeos seus seus arquivos né estão sendo baixados tá tá lento mano porque a internet é lenta o net ou em baratel toma vergonha e atende o seu público gente a gente fatura muito mais a classe eu posso chamar ainda de classe b e c que nem era falar dos anos 90 não sei do que na passear é uma vergonha então tá aí olha vai fazer reporte diário de quando os outros foram feitos por quantos dinheiro você ganhou por base dos downloads certo e comissões de referência cpm não sei explicar o que a palavra cpm mas uma vez que eu fiz os provinha do google aí ou eu aprendi com a ganhos nenhum ganho requisitado certo nenhum pagamento efetuado e não tenho nenhum total porque não tenho nenhum ganho beleza processo de um e-chidral é pênis de pagamento e completo pagamento porque que eu tô mostrando esse site porque eu tô assim um camarada americano chamado paid for service e ele só mostra site que paga de dinheiro mesmo e esse cara aqui ele mostrou prova de pagamento aí no site zero então a gente tem como receber pagamento através de bitcoin tem pau pai e outras que a gente aqui acho que no brasil não usa muito não é um webmoney upi e usa w e usi w a sei lá o nome desse cara então você recebe direto um picpay você vai lá coloca e salva ó informa o mínimo de tutorial acho que ele faz automático sei lá a cada dez dólares então acho que quando eu bater 10 dólares ele faz um pagamento automático para mim um envio instantâneo olha que legal né aí a gente vai clicar em métodos de pagamento estou nele referência mano melhor que é o divulgação tá aqui tá nosso link de referência clicou no link mandou para o seu amiguinho indicou a edl e o vai ganhar o dinheiro via paypal e ele tá vendo já era e você vai ganhar 15 por cento da comissão dele certo e vi convide para os seus amigos e ganhe um centavo de dólar por cada referência você ainda ganha um centavo para cada amigo seu que se inscrever através do seu link tá painel de usuário bom cara painel de usuário para o usuário tá qualquer seu e-mail papapá são esses dados aqui que você pode tá preenchendo aí para ter um melhor proveito com o site não sei para mim é necessário nesse momento aqui tá é o vídeo de profile não quero resetar a sua senha e siga me out nenhum desses aqui interessa nesse momento vamos clicar aqui nas regras vou traduzir traduzido aqui ele tá explicando como funciona os pagamentos só o pagamento mínimo é de cinco dólares o sistema de pagamento é semanal então todo domingo cai um dinheiro aí para vocês assim que vocês atingirem se tem um blog forte aí de joguinhos de android com muitos é esse aí vocês vão usar para poder deixar a galera fazer download tá tem um tamanho máximo para usar o usuário gratuito aqui de 250 gb se você tiver sei lá acesso mais de 5 mil acesso por dia aí no seu site acho que até compensa pensar num plano mais vip mas se não é um nível tão alto deixa baixo aí deixa nos 250 gb download máximos por hora em 24 horas contam duas vezes do mesmo ip é download máximo dividido por últimas horas 24 horas se você fizer será seu uso seu usuário quer fazer 30 downloads do seu site vai contar o mesmo ip então você vai contar um download tá o download conta duas vezes na verdade não é nenhuma duas vezes o download é contado o download é contado assim que o seu arquivo que você opor é iniciado no download do seu amigo aí no seu usuário do seu blog do seu site tá indique novos usuários e ganhe 15% do que eles ganharam por exemplo se o cara tirou sei lá 100 dólares você vai ganhar 15 dólares 15 por cento certo e mais um centavo para cada inscrição os pagamentos são feitos via paypal webmoney bitcoin e aí tem outros ali que a gente já viu tá beleza taxa de pagamento aqui essas taxas de pagamento são baseados em mil downloads tem em seu piloto assim baixar em mil vezes essa foto do do qb aí eu vou estar recebendo alguma coisa nota faremos nosso melhor para de fornecer o melhor cpm o cpm aumentará automaticamente dependendo do lance dos nossos anunciantes tá aqui tá as divisões por países não é estados unidos a gente não ganha dinheiro de verdade só dois dólares observação mostramos taxas reais nessa página muitos nossos sites operam tá tá oferecemos o que deixa eu ver se ele mostra aqui não é programa eu queria saber quanto é do que paga até aqui ó você pode usar o nosso serviço gratuito de hospedagem de arquivos para gerar uma receita massiva tudo que você precisa fazer é se registrar em nosso site fazer o piloto quando as pessoas visualizar seus arquivos e começar a sua conta começar a gerar dinheiro automaticamente o programa dd ppp é um programa mais simples que permite que você ganhe cada vez que seus arquivos são baixados o dp o piloto de paga até oito dólares por mil downloads então mano isso aqui é massivo você tem que ter um site aí que a galera conheça que que gosta de fazer download do seu site com aquele castor que tem vários windows lá é uma galera baixa muito dali dependendo da localização do downloader tá oito dólares é porque estados unidos a gente vai arrecadar oito dólares vai arrecadar sei lá dois dólares a cada mil downloads tá é download de conta de todos os usuários do país ao redor do mundo os concertos é mais alta beleza só para vocês entenderem que não é uma coisa obrigatória é se eu tiver dois arquivos e os dois arquivos cada um baixou 500 download nesse exemplo aqui vai dar quatro dólares para cada um quatro mais quatro é oito tá então se você tiver 50 arquivos e sei lá cada um baixar 50 faça a conta aí que você vai entender o que eu tô falando você não é obrigado a só receber por um arquivo você recebe por vários essa dica que eu tô passando para vocês aí é mais voltada para quem trabalha com divulgação de arquivos de isos tá de imagens de jogos de playstation de xbox é para você colocar seu arquivo aí ganhar dinheiro com a galera fazendo download e é um dos sites que mais paga aí pelo menos que dá para perceber aqui beleza valeu gente obrigado por terem assistido o vídeo se inscreva no meu canal e até a próxima fui